E aí Vai passar aqui? Vai passar aqui? Quer dançar? Quer dançar? Beleza, vamos, vamos, vamos... Vamos viajar o intento para tirar o desconto. Tá bom, mas a gente ia suando, pensando. Vamos priorizar e ingerir bebidas alcoólicas. Pô, Léo tá perdendo pra molecada. Tá perdendo pra molecada. Tá perdendo pra molecada. specimenar o fogoan. Lang succeeds a lokacion em alimentação. N beating fala do quebra precursora. Tristão final de Espero não consegui cumprir, também tenha impedida meração. Tchau, tchau.